O homem que mordeu o cão Ainda bem que fizeram palavras tão distintas Também acho que sim Bom, isto aconteceu na China Contradiz a teoria de Fernando Pessoa De que o melhor do mundo são as crianças Experimentem dizer isso ao senhor que estava a trabalhar Em obras de melhoramentos num prédio em Guiju Na China o homem estava pendurado por cordas Na fachada de um prédio a usar um barbequim O senhor chamado Liu Mai Estava a 25 metros de altura A trabalhar Quando é surpreendido por um garoto de 10 anos Que mete a cabeça de fora da janela E para o horror do senhor Começa a acerrar a corda com uma faca afiada Espera aí O homem está pendurado Está pendurado A uma altura de 25 metros Começa a sentir a corda a tremer Diz ele São palavras dele Comecei a sentir a corda a tremer E olhei para cima para ver o que se passava Foi então que vi o rapaz A cortar a corda com uma faca Gritei-lhe que parasse Mas ele não me deu ouvidos E passados uns segundos A corda partiu-se E eu fiquei petrificado de terror O que lhe valeu É que ele estava preso por duas cordas Numa espécie de elevador Então ao partir-se uma Ele agarrou-se desesperadamente À outra corda E esteve assim 40 minutos Até alguém chamar os bombeiros E os bombeiros aparecerem E conseguirem salvar o desgraçado Agarrado a uma corda Para não se despenhar dali Agora vem a cerejinha no topo do bolo A chamada Piesa de Resistência O miúdo O garoto fez isto Não por uma razão aleatória Nem por maldade Não Conforme ele explicou às autoridades O que se passou É que ele não conseguia ouvir os desenhos animados Com o som do barbequim E vai daí Vai daí Foi à cozinha buscar uma faca E resolveu o assunto Ninguém o pode acusar De não ser um jovem expedito Claro Muito bem É também um bocadinho psicopata Bom, eu adoro a maneira como a notícia termina Temos um senhor que ia morrendo Não é? Ia caindo daquela altura Mas tudo se resolve Com tremenda calma e educação Diz a notícia O pai do rapaz Tang Peng Chama-se Tang o senhor Tang Tal como o lendário sumo Sim sim O pai do rapaz Tang Peng Disse que o filho pediu desculpa E a família ofereceu uma corda nova Ao senhor Liu Maia Uma corda nova Magnífico Está tudo bem É maravilhoso como tudo se resolve assim Na América já tinha havido processo Com a indemnização choruda Aqui na China Um pedido de desculpas E uma corda nova Resolveu a coisa Eu aposto que o senhor das obras Ainda comprou um super maxi Ao garoto Bom, tenho ainda aqui para vos dizer Que uma fatia de bolo Foi vendida em leilão A semana passada Por 1375 dólares Uma fatia de bolo O que pode levar Uma fatia de bolo A atingir este preço Pois bem O facto de ser Uma fatia de bolo de noiva Do príncipe Carlos E da princesa Diana Mas como é que sobreviveu Hoje somos todos? É uma fatia de bolo Com 33 anos Uma fatia de bolo Datada de 1981 Alguém comprou Por 1375 dólares O bolo Permanece Não apenas Dentro de uma luxuosa Caixinha Branca Mas também Embrulhado E selado Numa embalagem De selofane O porta-voz Da casa de leilões Que vendeu o bolo Que é a casa Nate Sanders Auctions De Los Angeles Fez questão de dizer E ainda bem que o disse Porque nunca se sabe Ele fez questão de dizer É melhor não comer o bolo Ah Ok O tipo que apagou isso tudo Estava dizendo Então agora é que é vídeo? Então agora Eu já estava com o guardanapo Aqui em frente à camisa E com o garfo e a faca Não, não se pode? No mesmo site Ainda continuou à venda Um bocadinho de camarão E uma chamuça também Exato Que nem ninguém comprou Pois não Para onde ainda estão disponíveis esses Vão lá Eu vi uma fotografia da net Na net Na net Peço desculpa Chamaram-te outra vez isto Acho que não faz mal Não gostas que eu te chamo na net Não Eu vi uma fotografia na net Da referida fatia E embora eu seja um indivíduo De bolo do casamento Da Rainha Vitória Ah, esse ainda está melhor Claro O sabor está ainda mais apurado A Rainha Vitória Casou em 1840 Pois Ainda não havia conservantes Naquela altura Bom, e se o bolo Da Princesa Diana E do Príncipe Carlos Está da maneira que está Eu acho que Pronto Se aquele bolo 33 anos depois Está como está O da Rainha Vitória Eu acho que já não deve ser um bolo Já deve entrar para a categoria De Matagal Para-se perceber o que é Só usando uma catana E aquilo deve ter fungos Do tamanho de arbustos Voltando à caixa do bolo Diana e Carlos A tampa diz Com desejo de felicidade Suas altezas reais O Príncipe e a Princesa de Gales Isto hoje sou irónico Já que O casamento deles Acabaria por ficar No estado em que o bolo está hoje E em muito menos tempo Que o bolo Brevemente Um papo seco da última ceia Quando vieram as manteigas E as azeitonas Sim, sim Pessoas que fazem Coleção de bolos antigos Isso não é ter nicho É ter bicho Não, não, não Este é não O Homem Gordeu Cão Foi uma oferta A Homes Place Este mês cumpre Os seus objetivos Oferta da primeira mensalidade Saiba mais Em Homesplace.pt Que uma magnífica Adeu Isto é para amanhã Esta vou usar amanhã Mas só o título é maravilhoso Irmãos Alemães Constroem Catapulta Gigante O que é 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 Obrigado.